E morreu hoje de madrugada em Catanduva, a segunda vítima de um acidente de carro que aconteceu no último dia 12, em uma vicinal bem pertinho de Palmares Paulista. John Lennon de Araújo, de 18 anos, passou por cirurgia na última segunda-feira e estava internado no Hospital Padre Albino, em Catanduva, mas não resistiu. O irmão dele, Wendrell Gabriel de Araújo, de 10 anos, morreu na hora do acidente. Outros dois irmãos também estavam no carro na hora da batida. Segundo a polícia, os quatro voltavam de um almoço beneficente, quando, em uma curva, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore que ficava ali no acostamento. Um adolescente de 12 anos foi atendido e liberado. A quarta vítima, um rapaz de 20 anos, continua internado. Todos são moradores de Embaúba.